Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luísa, para vocês mais um vídeo para o canal Fórmula 1 2020 Modo My Team E vamos lá mano para o último vídeo aqui dessa segunda temporada do nosso Modo My Team, fechado? Bom, patrocinador ali, o problema é meio confuso esses patrocinadores porque eles não terminam no final da temporada, então podemos instalar uma nova temporada com o mesmo patrocinador ali Por isso eu vou mudar, vou mudar esse daqui, esse daqui eu não gostei muito mesmo não, então vamos pegar algum outro aqui, vamos dar uma olhada Em qual pode ser uma boa? Cheguei entre os 10 primeiros, galera por favor não se esqueça de deixar o like que está nesse último vídeo aqui do nosso Modo Carreira E olha, vai lá no meu Instagram que já vamos ter as votações, hein, votação aí para o patrocinador Master, para as cores da equipe, para o novo carro, né, caso vocês queiram ou não E também para o novo piloto, o novo segundo piloto, beleza? Ó, esse daqui, o bônus e o objetivo da receita, tá, esse daqui então ele aumenta a cada nível de fama, são bem legais esse daqui Ultrapasse 15 pilotos diferentes durante uma corrida, é muita coisa, né, mano? Ultrapassar 15 pilotos é muita coisa, mano Você tem que, mano, ir muito mal na classificação para conseguir isso, né? 15 pilotos E ainda tem aquela minha dúvida, sabe que se você ultrapassar o piloto e depois for ultrapassado novamente, sabe que conta? Porque tem isso ali nos programas de treino Não é nem programa de treino, aqueles eventos E se você for ultrapassado de novo, ultrapassar, e se for ultrapassado você perde, né? Então, não sei, não parece ser muito, muito bom 15 pontos, mano, são muitos pilotos, né? Eu acho bem arriscado, mas se bem, que vamos estar em Abu Dhabi, né? Mas aí são 116 dias o contrato É bastante, né, mano? É bem mais do que o geral ali Chega entre os quatro primeiros, consiga a polha Consiga a volta mais rápida Marca mais pontos, que equipe diretamente à frente Na comparação, desempenho de carros, entre carros Marca 15 pontos do campeonato construtor no final de semana Esse aqui também não é tão tranquilo Classifica esse P15 ou melhor Esse aqui é bem, bem bom, já tivemos ele, né? Eu sempre tento buscar o que não tivemos ainda O que nunca fizemos patrocínio Um completo total de 100 volts, isso aqui é bizarrice, né? Plato do dia, alcance e manter a primeira posição Ó, complete uma corrida sem incidentes Esse pode ser que dê bom, né? Vou fechar com ele, então E já vamos aqui personalizar O nosso carro Na verdade, a cor não Pintura ainda não Vá lá no meu Instagram e vote Se você quer a manutenção dessa pintura aqui Fechou? Sum Burst Gostei, gostei, o login, ó Não é zoado não, tá? Alguns loucos são bem feios, né? Esse daqui é bem de boa Bom, beleza, bora aqui voltar pra nossa agenda Temos ali, ó, 2.103 pontos Esse dinheiro eu vou guardar Eu vou dar uma segurada nesse dinheiro, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó 6 milhões, né? Eu falei que eu faria esse, né? O problema É que eu queria ter uma grana É que eu queria ter uma grana ali, mano Mas ainda vou ficar 6, 7, 8, 9 3 milhões, quase 4 milhões ali, né? Eu vou fazer, então, só pra deixar todos iguais ali Então agora vamos ter 2 gerações de pontos e recursos de cada um, tá? Então já é uma coisa bem melhor Vamos ganhar 120 em cada Isso vai ajudar bastante ali Bom, agora aqui no P&D Cadê a Cinemática? Olha como subimos bem ali em relação ao motor, hein? A Williams A Williams, a Williams Olha como a Williams não evoluiu, né? É que tá todo mundo muito igual também A diferença é bem pouca Bem pouca mesmo É, ainda mais em comparação As três primeiras ali, né? Aí depois da Alfa Romeo Até a Alfa Tauri Tudo muito igual, né, mano? Temos uma mudança, tipo, gigantesca, né? Agora aqui Ó, temos um sendo feito Deixa eu só ver aqui a aerodinâmica A aerodinâmica não tem nada sendo feito Então vamos focar aqui na aerodinâmica Ó, como sobe bastante aqui 7, 7, 8 7, 7, 8 Não vou conseguir fazer nada com ele Então vamos dar uma segurada Olha que interessante No modo carreira não mostra, né? Quando não temos os pontos Não mostra o valor Aqui mostra Mesmo sem os pontos Mostra quanto que ele custa Bem interessante, beleza Bora aqui então voltar Dar uma olhada agora aqui Nas atividades Lembrando, vídeo separado, tá? Esse modo My Team Classificação Separada Do vídeo da Corrida Então não é o último vídeo, né? Não é o último vídeo Dessa temporada aqui Tá, seguinte, mano Deixa eu só dar uma olhada Bom, é normal Ali a aerodinâmica Eu vou usar a aerodinâmica? Vou Já usei, na verdade, né? Paguei um pouco mais caro Vacilo Tá, então vamos lá Atenção para a segunda piloto Melhorar ali o ritmo É, aqui vai ter que ser esse Não vai ter jeito, né? Vamos ter que colocar Um de quatro dias aqui Para depois fechar Com esse daqui De dois dias Esse daqui dá Noventa pontos de recursos Que é o que eu preciso ali, né, mano? Vamos mudar então Pera aí Beleza Agora vamos pegar aqui Um de três Esse daqui também dá Noventa pontos de recursos Show É isso, mano Mensagens Beleza Já estamos ali Pera aí, ô Jeff Carl Primeiro, segundo, terceiro, quarto Quinto melhor carro ainda Quinto melhor carro ainda ali Show Sempre melhor falar quinto melhor, né? Tá, gente, então Lotadaça ali, ô E é isso Bora aqui avançar o tempo Tudo bem, as novas peças já foram fabricadas E a gente vai poder usar elas no próximo grande prêmio Beleza Deu tudo certo Vamos só voltar aqui No P&D Aqui agora já podemos fazer aqui algumas coisas, hein? Vamos aqui no chassi Deixa eu ver Tem esse Tem esse Esse daqui Tem uma evolução maior Porque libera esse, né? Esse daqui também libera pra esse daqui E esse daqui Esse daqui é o que dá mais, né, mano? Em comparação a esse, ó Então vamos aqui, ó Liberar esse daqui, beleza? Desenvolver, na verdade E agora sim é isso, hein, mano? É, durabilidade Tá bem ruim Tá bem ruim a durabilidade E olha como sobe devagar, né? E é muito caro Nosso carro, então, tem um problema sério ali Na durabilidade dele Bom 26, 55 Posso pegar aqui um novo Sem Sem punições Aqui também vou pegar tudo novo, mano Foi até bom, né? O que fizemos aqui no Maitim Porque, mano, não sofremos, né? Com componentes Porque eu pedi os 6 ali E já era, mano Temos Bastante componentes ainda Temos aí 5 milhões, beleza? Acho que é uma boa grana pra levar Nesse término, né? De temporada Tiverem dicas, por favor Deixem aí nos comentários Eu leio todos os comentários Às vezes eu não respondo todos Mas Eu respondo os que eu Acho que eu preciso responder, né? Que tem a resposta E eu dou like naqueles outros Que eu leio, fechou? Bom Partiu, então, final, hein? A última corrida Pelo menos a última classificação aqui, né? Nesse modo Maitim Nessa segunda temporada Partiu, então, final de semana Corrida Grande prêmio de Abu Dhabi E as marina Vambora! Beleza! Vamos lá, então, mano Para a classificação É... É o seguinte, cara Eu decidi que eu vou colocar o vídeo inteiro, tá? Não vamos cortar, não Vamos com... É... Classificação e corrida No mesmo vídeo Por isso, mano Se você gosta de formato Deixe like aí, mano Que é mega importante E diga também nos comentários Fechado? Bom, seguinte Vambora Já está com acerto Vou dar só aquela confirmada Lá, viu, Jeff? Com a frasinha dele, né? Toda vez que o Jeff fala isso Eu acho que eu consigo, velho Eu decorei, já Eu consigo falar Por cima aí o que ele está falando, já Bom, vambora Partiu Classificação Última classificação Nessa segunda temporada Última Q1, pelo menos, né? Vambora Beleza Vamos lá, então, mano Partiu Partiu aqui para O Q1 Quem não viu o modo carreira Veja lá, mano Temos uma corrida Absurdamente Sensacional Do modo carreira Mano Uma das melhores corridas Que eu já fiz, eu acho Não deu uma olhada aí Ainda mais por se tratar De Abu Dhabi, né? A pista que eu tenho Uma dificuldade mega Gigantesca aqui Mas vambora Só falar, né? Não bate, não bate, não bate Boa Não bateu Não bateu, tá de boa Bora aqui voltar para a garagem E vamos sair rapidão De novo Para mais uma nova tentativa Eu falo, mano Beleza Vamos embora, mano Uma nova tentativa Eita Vamos lá, Abu Dhabi Me derruba não, mano Eita Vamos lá, Abu Dhabi Cinco minutos Para acabar Cinco minutos Bom, acho que uma boa volta Por enquanto Nada decepcional Mas padrão Abu Dhabi Acho que tá bom Acabei errando Tive que mudar Tava muito traçado ali Uma saídinha Vambora Para passar com o tempo De um trinta e cinco Sete e nove e nove Eu acho que pelo menos Para a Q2 Vamos passar, hein? Beleza Tá, então Vamos ver Passamos em décimo lugar Para o Q2 Ah, Calderon Tá tirando, hein, Calderon Calderon não passou Calderon Ficou de fora Para a AlphaTauri, mano Complicadíssimo, hein, Calderon Sempre te elogio Mas hoje Você mandou mal demais Ficou de fora junto com ela Grosjean Latif Câmara Aitken Também Russell Parte o Q2 Beleza Vamos lá, então, mano Para o Q2 Já vamos diretão Tentar fazer uma boa volta aqui Para nos garantir Quem sabe no Q3 Caso não dê para passar Vamos Mais para o final aqui do Q2 Para uma nova tentativa Beleza? Vamos lá Lembrando que classificação e corrida No mesmo vídeo hoje Então deixem muitos likes aí, mano É importante Eu saber que vocês querem Esse formato Da terceira temporada E aí Quer 25% Quer 50% Eu devo fazer também Essa enquete Lá no meu Lá no meu Instagram Tá Eu faço essas três enquetes hoje Então Fiquem de olho aí Vambora Ficou legal O patrocinador novo no alo Olha, hein O que vocês acharam Bom, não temos parcial Somente Q3 Que mostra uma parcial Caso alguém já tenha feito Volta, claro Um 35-0 Ali eu tenho Para o Bottas Passar bem Vamos pra passar com 34 744 744 Volta mais rápida Por enquanto Não, não, não Bate não, mano Beleza? Vamos aqui Daquela confirmada Passamos Então com o melhor tempo Claro, o Hamilton ali Foi de pneu médio, né Outro que foi de pneu médio Mas não deu certo Foi o Kivet Então Norris ali Da Red Bull de fora Kivet da Renault de fora Pérez ali Da AlphaTauri de fora Giovinazzi E Stroll Os dois ali Da Racing Point Magnussen Da Haas Também de fora Parte o Q3 Beleza Vamos lá então Mano Para Esse Q3 Vou dar uma leve acelerada Aqui Só pra ter alguns tempos Ali como base, tá Assim já está perfeito Vamos embora Bom, vamos lá então Duas voltinhas, né Uma voltinha aqui No início da classificação E outra no final Mano, eu gostei da luva Mano, eu achei que a luva ficou Tudo a ver com o carro, tá ligado E aí, claro Temos ali a marca Da Fórmula 1 em cima Eu achei que ficou bem Da hora essa luva Talvez eu comece a utilizar ela E outra coisa, galera Eu comprei aquele Pass do pódio Sim, eu comprei, tá Eu recebi o jogo Da Code Master Com antecedência Edição Schumacher Mas não recebi Aqueles 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 Pitcoins ali Eu recebi no No Xbox Acho que foram 12 mil 11 mil Alguma coisa assim Aqui no Playstation 4 Não Eu entrei em contato com eles Mandei print Tudo mais Só que não Não mandaram Você não tem Não recebeu Já era Você tem direito Tem, mas não vai receber Eita Essa volta já era Vamos até voltar aqui E aí eu fiquei sem Aí eu fui lá e comprei Acabei comprando Deu uns 30 conto 35 conto ali Comprei acho que uns 10 10 mil 11 mil Sei lá Quantos mil eu comprei Mas Deu pra assinar o VIP Ali Agora vamos concentrar Que essa talvez Seja a última volta Vambora Ali não foi Não acabei Errando Por estar falando Acabei errando Por ser a Abu Dhabi Mesmo Cada 3 voltas Uma Eu quase rodo Ali Se você procurar No canal A Abu Dhabi Vocês vão ver Muitas batidas Naquela Mas muitas Minhas Vamos embora Aqui então Nossa Como tem batida Claro que o Q3 Os tempos Sempre caem Em relação A Q1 E Q2 Principalmente A Q1 Vamos ver A partida Segundo melhor setor Foi isso Vai Vamos Progrado Desse último setor Exatamente Essa curva Agora Bem Intensa Bora Para passar Com o tempo 1 34 305 Não lembro Qual foi Meu tempo No Q2 Nem Q1 Quem puder Deixa nos comentários Por favor Igual fazíamos Ali no Fórmula 1 2019 Que eu dou aquele like Jogo lá para cima Coloca aí Tempo de Q1 De Q2 E também aqui Do Q3 Para termos uma base Tendo uma ideia De como foi Podemos cair para décimo Agora podemos Como já aconteceu Por enquanto Terceiro lugar Com a classificação Terminada É hora de nos Lembrarmos Do nosso Top 3 Hamilton Ricardo E Esteban Ocon Bem Chegamos ao fim Da classificação Mas fiquem tranquilos Que amanhã Estaremos de volta Com o grande prêmio Beleza Tá então Tá difícil Bater McLaren Renault Eles estão correndo Demais 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 Mesmo Tanto ali Que Tivemos ali As duas Temos as duas McLaren Nas duas primeiras filas Hamilton Então vai largar Na pole Ricardo Segundo Com o terceiro Sainz ao quarto Quinto Leclerc Ficamos em sexto lugar Oito décimos Nove décimos Praticamente Era atrás Do Hamilton O Bottas Ali ficou em sétimo Oitavo Verstappen Nono para o Bon Décimo Para o Gasly Partiu então Um grande Prêmio de Abu Dhabi Vambora Estamos aqui Prontos para a última Corrida deste ano Foi uma temporada Repleta de vitórias Polêmicas E rivalidades E resta apenas Mais um desafio Aqui nos Emirados Árabes Unidos Em circuito Inaugurado De maneira Espetacular Em 2009 Sejam bem vindos Ao grande prêmio De Abu Dhabi Hoje os pilotos Vão correr Em Yas Marina Percorrendo 21 curvas É uma temporada fantástica Um ano maravilhoso E chega para o grande prêmio De hoje Como campeão Com todos os méritos Concordo que a temporada Dele foi impressionante Mas campeão ou não Eu não acho Que ele veio aqui Hoje só para cumprir tabela Na verdade Como não precisa mais Se preocupar com os pontos Acho que veremos Uma postura Ainda mais agressiva Mas antes Vamos dar uma olhadinha No grid de hoje Lewis Hamilton Conseguiu a pole Com uma volta incrível ontem E a segunda posição É do Daniel Ricardo Bom desempenho Do australiano ontem Analisando o resto Do grid de hoje Nós temos Ocon Saints Charles Leclerc Luiz Bottas Verstappen Gasly E Lando Norris Kvyat Beres Antônio Giovinazzi Stroll Calderon Grosjan Nicolas Latif E Alexander Albon Sofreu uma punição No grid Sete Câmara Aitken Russell E Kevin Magnussen Pega o último lugar No grid Logo as luzes Vão se apagar É hora de irmos Para a pista Beleza Vamos lá Então Estratégia É essa Corrida É essa Bora aqui tirar Um pouquinho De combustível Só Tá de boa Sim Bora aqui voltar E vamos Para a largada Beleza Vamos lá então Para a largada Última corrida Aqui dessa Segunda temporada E vamos embora Foi Tá da largada Já vamos tentar Colocar aqui pra cima Do Sainz Pra colocar do lado a lado Pra colocar do lado a lado Eita mano Da onde veio aquele Leclerc ali Da onde veio o Leclerc Vamos Pra fazer Pensei que ia rodar Pensei que ia rodar Ali atrás Quinto lugar Vamos embora Partindo Agora pra cima Do Leclerc Quero ver o Leclerc Me segurar nessa reta Aqui meu irmão Só quero ver isso O começo tem que ser assim mesmo Muito bem Mano É bizarro o que é resistente Nosso carro Mano É bizarro Sério Ele é muito resistente Mano E vamos embora Agora sim Pra colocar do lado Pra cima do Leclerc Pra façando a ultrapassagem Pra cima do Leclerc Pra assumir agora O quarto lugar Olha quem sabe Que eu passei a gostar De Abu Dhabi Estamos Pelo menos Estamos bem No modo caída Estamos indo muito bem Aqui no modo Maitinho Apagaram qualquer Fantasma Aqui de Abu Dhabi E aí Tá, tá, tá Aos dano aí, Jess! Olha aí, tiramos dois décimos. Cai para oito são três décimos. Não sei se chegou a três décimos. Chegou a três décimos. Não vai dar reto, hein? Oito, isso é seis, cinco. Vamos ver se tivesse para cinco agora. Ah, vai baixar para mais, hein? Isso sem DGS, né? Se eu ativar o DGS, o Con... Por enquanto não está abrindo asa, não. Então vai ser uma ultrapassagem fácil. Ali para cima do Con. Só que manter, né? Esse é um segundinho, menos um segundo. O Russell está fora. Vou usar esse combustível três, tá? Mais uma volta. Praticamente com ele no talo. O DRS será ativado nesta volta. Você pode usá-lo quando estiver até um segundo do carro à frente na zona de DRS. Passadinha de leve. Você está abrindo aproximadamente três décimos por volta em relação ao carro de trás. Aquela passadinha que eu dei, hein, mano? Tirou a abertura da asa. Vambora. Correr atrás desses quatro décimos agora. O meu problema em Abu Dhabi é isso. É que eu erro muito em Abu Dhabi. Mas muito mais do que erro geralmente. Jamais quando você vê que tem uma ultrapassagem fácil na sua frente. É fácil. Não é fácil ultrapassar o Con. É só eu chegar com o DRS, com a asa aberta ali. Mas para chegar com a asa aberta... Vou falar isso para o psicológico. Não consigo mais tirar esses dois décimos agora que temos ali. Quando eu falo dois segundos, dois décimos... Mano, às vezes eu me confundo. Algum louco me confunda com segundos para décimos. Mas às vezes sai errado, mano. É a maior diferença que abre o Con. É o que eu falo dos caras não errarem, né, mano? Difícil. Isso quando, mano, tem gente que fala, ah, aumenta a dificuldade. Não tem como moral, mano. As pessoas só aparecem quando eu ganho. Quando eu estou aqui me ferrando ninguém aparece, né? Praticamente já queimamos nosso excesso de combustível. Logo voltaremos à meta. Não espere demais para diminuir o giro do motor. Não tem como. Já estou jogando acima da minha dificuldade, mano. Seria em 95. Estamos nos 100 já. É osso. O Bottas vai mandando uma boa pegada ali. Oito décimos ali na frente já... A vaca já deitou, né? Foi para dois segundos. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 7,6 segundos. É, mano, perdemos rendimento. Será que o pneu está bem amarelinho ali, mano? Deu para segurar aqui no RS. O Gasly com problema, mas está lá atrás, então... Não importa muito. Mas claro, pode enrolar um safety car, né? Um safety car de olho. Mano, eu vi uma... Eu vi uma Mercedes ali na frente. É isso mesmo? Eu vi um mapa. Uma Mercedes. Mas o primeiro colocado... Ah, é verdade. O Hamilton está aí primeiro, mano. Eu estava achando seriamente que o primeiro colocado é rico, mas não. Eu jurava que eu era terceiro colocado, mano. Não tinha o Hamilton ali, sério. Viajei. Você vai entrar nos blocos nesta volta. Tente fazer seu melhor tempo possível. Pá, nessa volta é bom, mano. Meu pneu já não está rendendo mais legal, não. Quase rodando muito aqui. É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Isso que é a permanência do patrocinador Master O Fio Atômico Vá lá e volte também No meu Instagram Vai estar nos stories, mas tem ali também Naqueles stories fixados Bom, deu ruim ali Deu ruim ali pro Bottas Pode ser minha culpa? Provavelmente foi, né? Como é aquilo? Na teoria O Bottas não passou com um motor melhor Do que o Leclerc Talvez o Leclerc também não consiga passar O Hamilton vai fazendo uma corrida Sensacional Sem nenhum erro ali o Hamilton Fazendo um grande slam ali, né? Veio ali a volta mais rápida Fez cena de ponta a ponta Fez a folha Baita vitória do Hamilton Será que teremos um Hamilton mais forte Nessa terceira temporada? Já deu, né? O Bottas Bottas bicampeão nas duas, se eu não me engano Nas duas temporadas, os dois modos Vambora, décima terceira volta aberta Ah, vem de novo, Leclerc Tem combustível para apenas uma volta Bom, saímos ali de sexto ou sétimo Alguma coisa sexta, eu acho, né? Estamos aqui em quarto Pegamos duas posições, GG Vamos terminando Bem aqui Nessa segunda temporada O Leclerc ainda vai tentando chegar O Bottas caiu bem O Bottas saiu fora, eu acho Não estou nem vendo mais o Bottas ali Algo aconteceu com ele Hamilton volta mais rápido É um 35-7 Para fechar aquele Grand Slug que eu tinha falado Hamilton já está na última volta E vamos abrindo agora que é a nossa última volta Última volta nessa segunda temporada do Modo Maitinho Segurei, segurei, segurei o SEGS para a reta Ele vai acabar bem rápido Ele vai acabar bem rápido Vamos lá, daqui a pouco já teremos a confirmação do Hamilton Vencendo aqui em Abu Dhabi Ele já está muito na frente, né? Ele já está uns 20 nossos por aí Talvez até mais Bom, não veio o pódio Mas veio um quarto lugar Que é Uma boa colocação Tá, então Hamilton vence com a volta mais rápida Eita, quase que eu bato O Ricardo vai ser no segundo Ou com o terceiro E vamos para passar aqui Em quarto lugar Foi para a conta a segunda temporada Pronto, que temporada Foi um ótimo trabalho este ano Ótimo mesmo Foi difícil às vezes Mas perseveramos Esse foi certamente um ano incrível para a Fórmula 1 Todos os pilotos deram o máximo de si nesse ano Fazendo desse um dos melhores anos da história das corridas Infelizmente, só pode haver um campeão Mas aqui está ele Nosso novo campeão mundial de Fórmula 1 É isso aí Eles conquistaram a vitória hoje E assim Encerramos mais uma temporada fantástica da Fórmula 1 Me diga, Anthony O que foi que ajudou ele a alcançar o sucesso? Essa foi uma verdadeira vitória da equipe Eles elaboraram uma estratégia sólida Que pareceu muito bem adequada às condições da pista O piloto realmente fez tudo o que era esperado dele no momento adequado E pôs em prática os planos da equipe Um perfeito exemplo de como a Fórmula 1 é realmente um esporte de equipe Depois de um desempenho excelente no grande prêmio Eu tenho certeza de que vai ter muita comemoração na equipe da Mercedes E eles certamente merecem Beleza! Então Hamilton vence Ricardo é o segundo Ocon é o terceiro colocado Ficamos em quarto lugar Aquela liderança no topo da tabela diminuiu um pouco hoje Vamos conversar, Anthony Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Sem dúvida o Lewis Hamilton Hoje ele teve momentos impressionantes na pista Até mesmo para o padrão dele Mais uma vitória segura da Mercedes Que conseguiu garantir o título dos construtores Uma performance incrível de toda a equipe Bom, Anthony Termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo Obrigado a todos que nos acompanharam E até a próxima! Beleza! Então foi para a Conto Grande Prêmio de Abu Dhabi Hamilton vence ali com a volta mais rápida Ricardo ficou em segundo Terceiro Ocon Ficamos em quarto lugar Quinto Leclerc Sexto Verstappen Sétimo Sainz Oitavo Noves Nono Kivet Décimo Pérez Em décimo primeiro Caldeirão Por muito pouco Será sensacional o Caldeirão pontuando Nessa última corrida Mas foi por muito pouco, mano Por muito pouco Décimo primeiro lugar Para a Caldeirão E olha, mano O Bottas Ele acabou caindo ali para décimo oitavo E olha Aqui o título já estava decidido, né Porque, mano Faltou um ponto Faltou um ponto Para o Hamilton igualar ali o Bottas E dois pontos Para o Hamilton ser campeão, hein Caraca Que disputa Dois pontos apenas Ficamos ali em quarto lugar Noventa pontos Atrás ali do líder Bottas Ou do campeão Bottas Mundial de Construtores Mercedes, Ferrari, Red Bull e Gurgel Quarto lugar para a Gurgelzinha Mas, bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Não se esqueçam Vão lá no meu Instagram Votem no tudo que vocês querem Para a nova temporada Que já começa essa semana Provavelmente já amanhã, tá Então diga também nos comentários Tem dicas e tudo mais É isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Não se esqueçam do like Begue por tanto like Tamo junto Valeu Falou 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 Se inscreva no canal.